Olá meninas, tudo bem? Que bom, né? A gente está aqui novamente para mais um passo a passo Que eu vou estar ensinando para vocês No comecinho do vídeo tem o texto de exatamente a sequência das tintas que eu utilizei Exatamente o processo como que eu paro, continuo Então as cores que eu vou colocando quando eu troco de cor É exatamente a cor que está escrita no início do texto Tá? Exatamente nessa sequência Então vai ficar fácil aí vocês identificarem Sempre as cores claras, como castanho claro Como amarelo pele, o branco É sempre para ir iluminando a luz E sempre que eu coloco a luz Eu volto retocando com o marrom Para ir cobrindo, para não ficar aquela coisa muito clara E ela aí tendenciando Se misturando com a cor do cabelo, ok? Então aproveitem aí Eu sempre, eu não misturo diluente na tinta Tá? Eu passo diluente no tecido No lugar onde que eu vou pintar Igual eu estou fazendo agora E aí depois eu venho com a tinta Preenchendo todos os espaços, ok? Então não vai ter áudio O áudio vai ser só esse inicial E boa pintura para vocês Espero que vocês gostem Deixem aí seu comentário no final do vídeo E é isso aí Eu vou estar fazendo no meu Facebook No grupo Passo a Passo de Pintura em Tecido E eu vou estar fazendo a live finalizando o rosto dela Aqui nesse vídeo é só o cabelo Mas no meu Facebook, no grupo Eu vou fazer a live Finalizando o rostinho dela Que é para todo mundo pegar ele legal Tá bom? Então só para a gente começar Toda essa parte que eu começo marcando com o castanho claro É onde vai ser a minha luz Tá? Eu sempre começo marcando a luz Ok? Então agora é só vocês verem a sequência das tintas Conforme eu marquei aí no texto inicial E boa aula para vocês Espero que vocês gostem Eu sempre procuro diferenciar o meu tipo de cabelo Que eu pinto Que eu gosto de pintar dessa forma Então eu tento compartilhar com vocês Para se vocês gostarem, vocês aprenderem também Tenham bom proveito Boa aula E muito obrigada Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É isso aí amigas Esse é o nosso cabelinho pronto Agora eu vou esperar ele dar Mais uma secada Vou voltar retocando Essa luz e sombra Porque agora não tem como fazer isso A gente precisa esperar secar E eu fiz só o lado esquerdo do cabelo O lado direito é o mesmo processo Vai ficar a foto aí Vocês podem ver Onde que eu coloquei a luz E repetir todo o mesmo processo Na pintura, ok? Não esqueça de se inscrever no meu canal Deixe seu like Vou voltar a fazer pintura com extenso Porque eu estou em falta, né? Mas muito obrigada até aqui, ok meninas? Um beijo E muito obrigada mais uma vez Por vocês estarem comigo